Paulo Hayabusa, ele abusa, spoken, espírito somente ou só existe no Oriente ou em todo lugar do mundo? Todo lugar do mundo, mas assim, como você vai chamar, assim, nos Estados Unidos existem conceitos de Hungry Ghosts, tá? Eu tive aula com duas, três Lamas nos Estados Unidos e o conceito de Hungry Ghosts é aplicado, porque é um conceito budista onde eles ensinam as pessoas americanas que existem esses princípios dessas consciências perdidas e nós temos que apaziguá-los, beleza? Se você vai para a Tailândia, a Tailândia também trata com o princípio de Hungry Ghosts. Se você vai para a Índia, a Índia tem um conceito de Hungry Ghosts, mas eles usam mais coisas antigas, princípios de Narakas, Pessachas, eles são mais específicos sobre cada tipo de ser, tá? A Tailândia, por exemplo, tem as histórias sobre essas mesmas consciências e são muito mais histórias para dormir, mas são terrores noturnos, assim, são umas histórias meio cabulosas. Na Europa, na Europa é tudo demônio. Na Europa ou é demônio ou é o Putin, eles estão revezando o que é. Embora tenha, obviamente, o budismo na Europa, eles acham que a formação deles ainda é muito mais católica e acreditam mais no demônio e diabo do que nos espíritos nesse aspecto. Mas se você falar sobre os espíritos, eles entendem. Aqui, obviamente, é muito mais... O espírito está na boca do povo, né? Aqui no Brasil. Todo mundo sabe o que é o espírito. Você fala obsessor, zombeteiro e tudo mais. Pô, todo mundo que está na igreja sabe. Mas ainda nós estamos presos nesse princípio do diabo e demônio. Não tem como. Mas é... É legal. Não tem como.